Música Fala pessoal, tudo bem com vocês? Esse exercício que eu trouxe agora para vocês é um exercício onde a gente utiliza o peso corporal e trabalha muito alinhamento de quadril e força dos bíceps Lembrando que é um exercício de repertório avançado e você só deve propor esse desafio para alunos que consigam realizá-lo Lembre-se de executar primeiro antes de perceber o seu alunos Continua com a gente ver mais exercícios por aí Música E aí, gostaram do exercício? Lembre-se sempre de usar antiderrapantes executar o exercício com segurança e só proponha o exercício para aqueles alunos que você ajuda a serem capaz de realizar o movimento coordenadamente ou de maneira segura Se você gostou desse vídeo clique no sininho para receber mais notificações Se inscreva no canal para ficar por dentro do conteúdo e continue aí que a gente tem mais exercícios que vai vir para eles Beleza? Abraço, galera! Abraço, galera!